Nosso Brasil Se espatifou Me desestabilizou de vez Tá recente demais Acabou não tem um mês Eu não te superei Eu não te superei O plano era te evitar Sumir pra não te encontrar Por tanto bar pra você dar Cê veio logo aqui beber Eu não tava pronto pra te ver Eu não tava pronto pra te ver E você nem pra me avisar O dia, a hora e o lugar Pra não ter risco de eu estar lá Te encontrar e enlouquecer Eu não tava pronto pra te ver 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 Me desestabilizou de vez Tá recente demais Acabou não tem um mês Eu não te superei Eu não te superei O plano era te evitar Sumir pra não te encontrar Por tanto bar pra você dar Cê veio logo aqui beber Eu não tava pronto pra te ver Eu não tava pronto pra te ver E você nem pra me avisar O dia, a hora e o lugar Pra não ter risco de eu estar lá Te encontrar e enlouquecer Eu não tava pronto pra te ver Eu não tava pronto pra te ver O plano era te evitar Subir pra não te encontrar Com tanto bar pra você dar Cê veio logo aqui beber Eu não tava pronto pra te ver Eu não tava pronto pra te ver E você nem pra me avisar O dia, a hora e o lugar Pra não ter risco de eu estar lá Te encontrar e enlouquecer Eu não tava pronto pra te ver 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 Você também foi morar bem distante de mim Você bem que podia vir morar aqui No cantinho meu e seu Tão pertinho de eu Dividindo o quartinho Eu já tava saindo na rua de trás Um preguinho no chão Disse você não vai Eu tava tão feliz Indo ver a cremosa que eu sempre quis Negra, atende o pedido que eu te fiz Vem de cobre, meu amor Que o pneu da minha CG furou E eu não tô podendo te buscar A passagem eu vou pagar Vem de cobre, meu amor Velha quase batendo o motor Pior é ficar sem te amar Você também foi morar bem distante de mim Você bem que podia vir morar aqui No cantinho meu e seu Tão pertinho de eu Dividindo o quartinho Eu já tava saindo da rua de trás Um preguinho no chão Disse você não vai Eu tava tão feliz Indo ver a cremosa que eu sempre quis Negra, atende o pedido que eu te fiz Vem de cobre, meu amor Que o pneu da minha CG furou E eu não tô podendo te buscar A passagem eu vou pagar Vem de cobre, meu amor Velha quase batendo o motor Pior é ficar sem te amar Essa é pra lascar Eu quis te deixar livre, borboleta Só Deus sabe o quanto que eu cuidei desse jardim Você vai voar pra longe, mas certeza Quando bater saudade vai voltar pra mim Eu quis te deixar livre, borboleta Só Deus sabe o quanto que eu cuidei desse jardim Você vai voar pra longe, mas certeza Quando bater saudade vai voltar A saudade bateu e eu fui apanhando Já faz mais de mês que você vazou E eu tô lembrando da gente dessa boca quente Vixe, tá louca? Rebolando gostoso não para Que quando devagar cê dá aula Vai dizer que é fácil esquecer o que a gente viveu Para, deixa de cair o que eu tô sentindo Você tá sentindo também Vem naquele pique, bebê Olha como isso faz bem Só vem, meu bem Só vem 99 vezes você vai pra volta Eu quis te deixar livre, borboleta Só Deus sabe o quanto que eu cuidei desse jardim Você vai voar pra longe, mas certeza Quando bater saudade vai voltar pra mim Eu quis te deixar livre, borboleta Só Deus sabe o quanto que eu cuidei desse jardim Você vai voar pra longe, mas certeza Quando bater saudade vai voltar Pra mim Vai voltar Pelo menos Ah, a saudade bateu e eu fui apanhando Já faz mais de meses que você vazou E eu tô lembrando da gente Desça a boca quente Vixe, tá louca? Ah, eu tô lá, dois, doze, mas para Que quando devagar cê dá aula Vai dizer que é fácil esquecer o que a gente viveu Para, deixa de cair o que eu tô sentindo Você tá sentindo também Vem naquele pique, bebê Olha como isso faz bem Só vem, meu bem Só vem 99 vezes você vai pra volta Eu quis te deixar livre, borboleta Só Deus sabe o quanto que eu cuidei desse jardim Cê vai voar pra longe, mas certeza Quando bater saudade vai voltar pra mim Eu quis te deixar livre, borboleta Só Deus sabe o quanto que eu cuidei desse jardim Cê vai voar pra longe, mas certeza Cê vai voar pra longe, mas certeza Quando bater saudade vai voltar pra mim Vai voltar Será que ela volta? Espera que ela volta Você é o OVO CDS Que desculpa eu dou agora Pra justificar mais uma vez Mais uma vez Que mentira eu falo agora Pra falar a verdade eu não sei Eu não sei Entendo e sei que você tem tantos motivos De não querer me ver e nem ficar comigo Eu tô correndo o risco de perder seu coração Coração Achei que o nosso lance era de momento Mas foi engano, tá rolando o sentimento Me dê a chance de corresponder ao seu perdão Seu perdão Seu perdão Vem Vem Que desculpa eu dou agora Pra justificar mais uma vez Mais uma vez Que mentira que mentira eu falo agora Ai, 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 ai Pra falar a verdade eu não sei Eu não sei Eu não sei Seu perdão Seu perdão Vem 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 Eu quero ser capaz de fazer feliz Vem Vem Eu quero apagar o mal que eu te fiz Vem 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 Devolva a melodia da nossa canção Vamos abrir a porta da nossa paixão A chave é o seu perdão A chave é o seu perdão Zé Ovo C10 Quanto tempo faz da última vez O Motel Afrodite perdeu um casal freguês O Rit 22 Se eu não me engano 23 Perdoe-te depois do café amor Mais uma vez E dá saudade daquela hidro borbulhando E você me chamando pra gente se amar Da saudade do bolso do beijo daquele lugar E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho E a roupa de cama pode até mudar Mas juro que seu cheiro ainda tá lá E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho Mas hoje a moça da cabine que é dourada A gente com dó de mim falou Segue sua vida, ele saiu no carro da frente E dá saudade daquela hidro borbulhando E você me chamando pra gente se amar Dá saudade do bolso do beijo daquele lugar E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho E a roupa de cama pode até mudar Mas juro que seu cheiro ainda tá lá E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho Mas hoje a moça da cabine que é dourada A gente com dó de mim falou Segue sua vida, ele saiu no carro da frente Mas hoje a moça da cabine que é dourada A gente com dó de mim falou Segue sua vida, ele saiu no carro da frente Zé Ovo CDs Se via com o coração fechado Vivendo na tristeza do passado Andando no caminho da razão Você apareceu na minha vida Abriu a porta pra uma saída Coisas que não tem explicação De repente eu me entreguei Não lutei, não resisti Quando menos esperava O seu perfume estava aqui Espalhados pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Te encontrei no meu lugar Meu amor Levei tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor Esse sentimento do meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria Meu amor Levei tanto tempo pra te encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria Me entreguei de novo a mais quem diria Não lutei, não resisti Não lutei, não resisti Quando menos esperava O seu perfume estava aqui Espalhado pelo ar Espalhado pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Te encontrei Me entreguei de novo a mais quem diria Me entreguei de novo a mais quem diria Levei tanto tempo pra te encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor Meu amor Esse sentimento do meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria Meu amor Levei tanto tempo pra te encontrar Levei tanto tempo pra te encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor Esse sentimento do meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria É o amor O celular na notificação Ela mandando a localização Espera às oito e meia pra jantar Pra gente se acertar O coração acelerou na hora Comprei a roupa da cor que ela gosta Passei o perfume que ela amolece Essa noite merece E em cima da hora Desmarcou Brigou E ainda terminou Pensei vou até lá que alguma coisa tem Se desmarcou comigo Ela marcou com quem E pra fechar a noite Conchave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez E pra fechar a noite Conchave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez Comigo só rolou Depois de um mês Em cima da hora Ela desmarcou 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 Brigou E ainda terminou Desmarcou Eu vou até lá que alguma coisa tem Comigo ela pendurada na boca de outro Comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez Comigo só rolou Depois de um mês Depois de um mês Comigo só rolou Depois de um mês Aí fica difícil Eita coração Depois de um mês Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo a curar Te faz um favor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não foi pra você Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo a curar Te faz um favor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Nos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Nos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor Zé Ovo CDs Uma noite de lua cheia Quase imprescindível A serueta do seu corpo Eu vejo invisível O vento traz os seus cabelos Um cheiro suave E eu te juro amor eterno Nesse instante Que mágica tem os seus beijos Que me enlouquecem Seu jeito de fazer amor Que é sempre tão suave Você já sabe como eu gosto Tudo o que preciso E eu não seria o mesmo Se eu não te encontrasse É por amor É por amor Que nós fazemos sempre coisas impossíveis É por amor Que os corações se tornam tão indivisíveis Só no amor Que a gente entende e sente o quanto é importante É por amor É por amor Que eu estou contigo É por amor Que eu estou contigo E vivo cada instante É por amor É por amor É por amor Quando o amor chega É por amor 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 Tente descrever como eu te vejo Tô olhando blocos de notas tem horas E se eu te contar sei que não acredita Não consegui até agora Queria até saber fazer o prato mais gostoso desse mundo Só pra te provar o quanto o gosto do seu beijo é um absurdo Quando eu te beijo para tudo Quando eu te beijo para tudo Sabe o 2-1-2, Paco Rabanne, aqueles tipos de perfumes caros Não chegar perto desse teu corpo suado Coitado Só pra você saber Pra alguém ter a mesma sorte que eu tive com você Só vai acontecer Daqui a 12 bilhões de anos quando você renascer Tentei descrever como eu te vejo Tô olhando blocos de notas tem horas E se eu te contar sei que não acredita Não consegui até agora Queria até saber fazer o prato mais gostoso desse mundo Só pra te provar o quanto o gosto do seu beijo é um absurdo Quando eu te beijo para tudo Quando eu te beijo para tudo Quando eu te beijo para tudo Sabe o 2-1-2, Paco Rabanne, aqueles tipos de perfumes caros Não chegar perto desse teu corpo suado Coitado Só pra você saber Pra alguém ter a mesma sorte que eu tive com você Só vai acontecer Só aqui 2 bilhões de anos quando você renascer Só pra você saber Pra alguém ter a mesma sorte que eu tive com você Só vai acontecer Só aqui 2 bilhões de anos quando você renascer Me persegue um castigo Nada mais faz sentido Um caminho perdido Estou desiludido E tão arrependido Não por falta de aviso Te tirei do meu mundo Hoje a cada segundo Penso em você Tendo esquecer Tô com medo de tudo Você me dizia Cuidado a mandar os recados pro seu coração Eles podem errar o endereço Tanto 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 Só me interessa o seu amor Eu tenho Me perdoa Me perdoa Tiro essa saudade Tiro essa saudade E essa dor Que bagalha Que magoa Que magoa Dói tanto Tiro essa saudade Amor Tiro essa saudade Tiro essa saudade Esqueça Tiro essa saudade Tiro essa saudade Tiro essa saudade Tiro essa saudade Esqueça Tiro essa saudade Somente Tiro essa saudade Tiro essa saudade definitivamente o minimo Olha o nosso sofá na caixa de entulho A casa onde a gente morou, você já mudou tudo Mas ainda vem seu coração E pedindo pra voltar, mas ainda vem a solidão Que te lembra, foi muito errada a sua decisão De mudar o inquilino do seu coração Sempre vai ser eu, a mega sina da virada que você perdeu Sempre vai ser eu, aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu, que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu, sempre vai ser eu Sempre vai ser eu, a mega sina da virada que você perdeu Sempre vai ser eu, aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu, que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Olha o nosso sofá na caixa de entulho Na caixa de entulho A casa onde a gente morou, você já mudou tudo Mas ainda vem seu coração E pedindo pra voltar Mas ainda vem a solidão Que te lembra, que te lembra, foi muito errada a sua decisão De mudar o inquilino do seu coração Sempre vai ser eu, a mega sina da virada que você perdeu Sempre vai ser eu, aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu, que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu, sempre vai ser eu Sempre vai ser eu, a mega sina da virada que você perdeu Sempre vai ser eu, aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu, sempre vai ser eu, que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu, sempre vai ser eu Uma praia deserta Uma praia deserta A gente se amando livres sols Distantes de olhares A nos vigiar Eu não sei ninguém mais Uma praia deserta Um barquinho, uma vela, só e mar Um final de semana Um final de semana A se eternizar Pra sempre nossos corações Se você disser que sim Faço tudo acontecer Vou buscar no meu jardim Flores lindas pra te oferecer Pego o meu coração Pego o meu coração De presente lhe dou Juras que eu nunca fiz Vou fazer só pelo nosso amor Oh, oh, oh... Oh, oh... Oh, oh... Oh, oh, oh... Não há pra desertar, a gente se amando livres soltos Distante de olhares, a nos vigiar, eu, você e ninguém mais Não há pra desertar, um barquinho, uma vela, só e um mar Um final de semana a se eternizar, pra sempre nossos corações Se você disser que sim, faço tudo acontecer Vou buscar no meu jardim, flores lindas pra te oferecer Pego o meu coração, de presente lhe dou Juras que eu nunca fiz, vou fazer só pelo nosso amor Uma pra desertar Zé Ovo C10 O ônibus chegou na hora certa, trouxe todo mundo, menos ela É fogo, virei piada no meio do povo Chorei de novo, fiquei sozinho aqui nesse transporto Meu coração tá no fundo do poço Marquei com ela, ela me deu o bolo Chorei de novo, fiquei sozinho aqui nesse transporto Meu coração tá no fundo do poço Marquei com ela, ela me deu o bolo Mais uma noite sem amor gostou É Vem um abraço até da tia do esforço O ambulante que passava, comentou Quando um homem chora, se enfeita o neném Ele tá nada bem O ônibus chegou na hora certa Trouxe todo mundo, menos ela É fogo, virei piada no meio do povo Chorei de novo, fiquei sozinho aqui nesse transporto Meu coração tá no fundo do poço Marquei com ela, ela me deu o bolo Chorei de novo, fiquei sozinho aqui nesse transporto Meu coração tá no fundo do poço Marquei com ela, ela me deu o bolo Chorei de novo, fiquei sozinho aqui nesse transporto Meu coração tá no fundo do poço Marquei com ela, ela me deu o bolo Chorei de novo, fiquei sozinho aqui nesse transporto Meu coração tá no fundo do poço Marquei com ela, ela me deu o bolo Mas uma noite sem amor gostoso Você não tá falando sério Eu não quero acreditar no que estou escutando Será que é um pesadelo? Me belista se eu estou sonhando Tá rolando interferência E não dá pra entender O sinal está falhando Me diz aonde está você Eu vou sair daqui voando Ligou a sobrança pra dizer Que a nossa história acabou O amor era um bônus que eu tinha no seu coração Terminou, terminou O crédito acabou, não deu Pra retornar a ligação Acho que você não tá bem Tá brincando com meu coração O crédito acabou, não deu Pra retornar a ligação Acho que você não tá bem Tá brincando com meu coração Você não tá falando sério Não quero acreditar no que estou escutando Será que é um pesadelo? Me belista se eu estou sonhando Tá rolando interferência Não dá pra entender O sinal está falhando Me diz aonde está você Terminou, terminou Ligou a sobrança pra dizer Que a nossa história acabou O amor era um bônus que eu tinha no seu coração Terminou, terminou O crédito acabou, não deu Pra retornar a ligação Acho que você não tá bem Tá brincando com meu coração O crédito acabou, não deu O crédito acabou, não deu Pra retornar a ligação Acho que você não tá bem Tá brincando com meu coração O crédito acabou, não deu Pra retornar a ligação Acho que você não tá bem Tá brincando com meu coração O crédito acabou, não deu Pra retornar a ligação Acho que você não tá bem Passou um trote pro meu coração O meu coração Meu coração Meu coração Zé, ou você desce? Eu já me arrependi do que mandei você fazer As fotos eu colei, só falta comprar o CD Seus livros em filheta do ladinho que se dorme Se eu pudesse nessa briga apertaria com o tronzer O quadro da sala já tá no mesmo lugar Tire da sua mala tudo que eu mandei levar e volta Baby, volta Coração, ai dói, 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 dói O meu peito dói, ai, 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 ai Se pra sua falta a saudade me destrói Dói, 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 dói Coração, ai, dói, dói, dói O meu peito dói, ai, 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 ai Sinto a sua falta e a saudade me destrói Dói, 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 dói Eu já me arrependi do que mandei você fazer As fotos eu colei, só falta comprar o CD Seus livros em filheta do ladinho que se dorme Se eu pudesse nessa briga apertaria com o tronzer O quadro da sala já tá no mesmo lugar Tire da sua mala tudo que eu mandei levar e volta Baby, volta Coração, ai dói, 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 dói O meu peito dói, ai, 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 ai Sinto a sua falta e a saudade me destrói Dói, 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 dói Coração, ai, dói, dói, dói O meu peito dói, ai, 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 ai Sinto a sua falta e a saudade me destrói Dói, 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 dói Coração, ai, dói, dói, dói O meu peito dói, ai, 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 Sinto a sua falta e a saudade me destrói Dói, 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 dói Coração, ai, dói, 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 dói O meu peito dói, ai, 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 Sinto a sua falta e a saudade me destrói Dói, 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 dói Que te perdi, não consigo imaginar Outro em meu lugar Vou beber pra não chorar Até me acostumar Vou beber pra não chorar Até me acostumar Eu vou me embriagar Vou encher a cara, vou ficar maluco É por causa dela que eu sou do mundo E essa paixão não quer curar Eu vou me embriagar Vou encher a cara, vou ficar maluco É por causa dela que eu sou do mundo E essa paixão não quer curar Tá difícil entender Que te perdi Não consigo imaginar Outro em meu lugar Vou beber pra não chorar Até me acostumar Vou beber pra não chorar Até me acostumar Eu vou me embriagar Eu vou me embriagar Vou encher a cara, vou ficar maluco É por causa dela que eu sou do mundo É por causa dela que eu sou do mundo E essa paixão não quer curar Eu vou me embriagar Eu vou me embriagar Eu vou me embriagar Vou encher a cara, vou ficar maluco É por causa dela que eu sou do mundo E essa paixão não quer curar E essa paixão não quer curar E essa paixão não quer curar Sei que não é seu aniversário Mas eu trouxe um presentinho Que cê vai amar Não é Louis Vuitton E nem Dottie Gabana é um fio Soube que cê anda tão carente Que no seu feed tem fotos da gente Já vi que não aprendeu a diferença Entre passado e presente Eu tô te dando um gatinho Pra você parar com essa maldadezinha Aceitar que ex é ex não é vigia Quer saber com quem eu bebo, quem eu beijo Com quem eu faço amor Eu tô te dando um gatinho Pra você parar com essa maldadezinha Aceitar que ex é ex não é vigia Cuidar das sete vidas É inteligência minha Sei que não é seu aniversário Mas eu trouxe um presentinho Mas eu trouxe um presentinho Que cê vai amar Não é Louis Vuitton E nem Dottie Gabana viu Soube que cê anda tão carente Que no seu feed tem fotos da gente Que no seu feed tem fotos da gente Já vi que não aprendeu a diferença Entre passado e presente Eu tô te dando um gatinho Pra você parar com essa maldadezinha Aceitar que ex é ex não é vigia Quer saber com quem eu bebo, quem eu beijo Com quem eu faço amor Eu tô te dando um gatinho Pra você parar com essa maldadezinha Aceitar que ex é ex não é vigia Cuidar das sete vidas Ele esquece a minha Eu tô te dando um gatinho Pra você parar com essa maldadezinha Aceitar que ex é ex não é vigia Quer saber com quem eu bebo, quem eu beijo Com quem eu faço amor Eu tô te dando um gatinho Pra você parar com essa maldadezinha Aceitar que ex é ex não é vigia Cuidar das sete vidas Ele esquece a minha Eu tô te dando um gatinho Eu te rastro Eu te dou um gatinho Legenda Adriana Zanotto O fogo começa leve, mas no fim da noite ele vai pesando Pensamento começa livre, mas no fim da noite ele vai te buscando Te vejo em tudo que aparece pela frente Te vejo em flores, cores, bicho e gente Qualquer voz, qualquer olhar, qualquer risada Parece com a sua Te canto em qualquer canção que ouço Pra te lembrar não faço esforço Vejo seu rosto no lugar de São Jorge Na lua Pra que dizer que eu te amo Se você sabe Se me quiser até em sua mão me cabe Te amo é Pequeno diante O que eu sinto por você Se não me quer apague a luz Que peça pra esquecer Te canto em qualquer canção que ouço Pra te lembrar não faço esforço Vejo seu rosto no lugar de São Jorge Na lua Na lua Pra que dizer que eu te amo Se você sabe Se me quiser até em sua mão me cabe Te amo é Pequeno diante O que eu sinto por você Se não me quer apague a luz Que peça pra esquecer Se não me quer apague a luz Se não me quer apague a luz Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.